É, pessoal, hoje domingo, dia 18 de agosto de 2024, um ótimo domingo a todos, a Rússia pesa, pesa, pesa a mão ali na capital ucraniana em Kiev, pessoal, exatamente. E aí, parece que tem aí uma questão de que a Ucrânia está dizendo que esses dispositivos que a Rússia está utilizando pode ser de fabricação norte-coreana, olha só que coisa. Então, assim, a gente já viu que a Rússia utiliza aqueles drones Shaheds de fabricação iraniana, isso já está provado, né? Vários ucranianos, soldados ucranianos já mostraram ali os drones russos de fabricação iraniana. E agora, esse ataque, no caso, que Kiev, a capital ucraniana, sofre pela Rússia, esses dados aqui começam a chegar e diz que pode ser, possivelmente, são de fabricação norte-coreana. A gente viu uma aproximação, nesses últimos tempos, da Rússia e da Coreia do Norte. O presidente russo foi até a Coreia do Norte, você vai se lembrar lá, foi até muito engraçado, né? Eu não sei quem estava dirigindo, eu acho que era o presidente russo, dirigindo um carro, uma câmera dentro do carro. Imagina só esse carro, a proteção desse carro. O presidente russo e o líder norte-coreano dirigindo lá, parecia tio e sobrinho, né? Porque o Kim, né? O Kim Jong-un, se eu não me engano, ele tem 38 anos. Apesar que tem um negócio aí de que ninguém sabe a idade dele, eu acho que ele tem 38 anos. 40 anos, alguma coisa assim. Não, não são 38, não. Parece que ele nasceu em 1984. E o Vladimir tem 71. Então, pode ser, né? Tio e sobrinho, enfim, vamos ver isso aqui. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu arravo, deixe o seu gostei. Isso me ajuda de graça, não dói. É meio segundo você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto, tá certo? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Baixa aqui os três e-books gratuitos de Hebraico no meu site estudodoebraico.com e veja aqui o depoimento do meu amigo Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor. Veja um vídeo muito bacana acerca do meu curso, tá? Bom, pessoal, mas foi isso mesmo. A Rússia lançou alguns dispositivos ali em direção a Kiev e segundo a Ucrânia, e tá, isso aqui é narrativa ucraniana, olha só o que disse as forças ucranianas aqui, ó. Este já é o terceiro ataque na capital em agosto. O terceiro ataque a Kiev em agosto, com intervalos exatos de seis dias entre cada ataque, disse ali as autoridades ucranianas. Porém, com tudo todavia, as informações dão conta, de acordo com as informações, nenhum dos dispositivos lançados da Rússia chegou a atingir o seu objetivo ali na capital ucraniana. Ou seja, né, ou como diz um amigo meu, ou seja, é... A Ucrânia conseguiu, através da sua defesa aérea, né, da sua, entre aspas, né, ocidental, né, a Ucrânia utiliza dispositivos e infraestrutura ocidental. Mas a Ucrânia conseguiu interceptar todos, todos os dispositivos, tá? Não houve relatos imediatos ali de danos na capital ou feridos, perfeito? Porém, com tudo todavia, é... O governador da região ali de Kiev, o senhor Kravchenko, é... Ele disse que, em um dos comunicados, duas casas, duas casas civis foram destruídas e outras dezesseis foram danificadas pela queda dos destroços. Então, a gente sabe, né, a defesa aérea intercepta os dispositivos inimigos, só que, obviamente, isso não some no ar, isso não vai, não sobe pra cima, né, Isso cai pra baixo devido à gravidade, né? E aí, isso acaba atingindo as casas ali pelos destroços, tá? Mas aqui, segundo a Ucrânia, eles conseguiram interceptar todos os ataques de hoje, dia 18 de agosto de 2024, tá? Segundo a Ucrânia, foram lançados oito drones, tá? Oito drones e... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Isso, agora sim. Oito drones russos foram interceptados e cinco foram interceptados dos oito mísseis que a Rússia lançou. Ou seja, a Rússia lançou oito dispositivos, oito mísseis, no caso, e a Ucrânia conseguiu interceptar cinco. Esses outros três, enfim, não há relatos do que aconteceu com eles. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe que há tropas ucranianas dentro da Rússia, ali na região de Kursk, ali na região de Belgorod, né? Inclusive, teve uma retirada ali de evacuação de civis, convocação de reservistas ali por parte da Rússia. Ou seja, a Ucrânia fez uma baguncinha, está fazendo uma baguncinha dentro do território russo, né? Capturou soldados russos, tá? Então, fez uma baguncinha ali, realmente, nessa questão toda, tá? Vamos acompanhar aqui. Hoje é domingo, tá? Aconteceu hoje isso, né? No fuso horário, né? Deixa eu ver que fuso horário é mais ou menos. Então, a hora agora é em Kursk. Deixa eu ver aqui. Em Kursk, na Rússia. Ó, então... 10, 11, 12, 13, 12, 15. São seis horas de diferença. Deixa eu ver em Kiev, se é o mesmo... Exatamente. Seis horas de diferença. Não tem um fuso horário aí, mas aconteceu hoje, domingo, dia 18 de agosto de 2024. Perfeito, pessoal? Um bom domingo a todos vocês. Acompanhe os outros vídeos aqui. São sempre três vídeos por dia. Às vezes quatro, às vezes live à noite. Tá? E agradeço a todos que estão entrando na live, comentando aí de onde vocês são. Então, muito, 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 muito obrigado a todos mesmo que estão acompanhando, tá bom? Fiquem na paz. Shalom, shalom. Leritraot. Que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.